Sejam todos bem-vindos ao canal em Sidney Alves, direto da nossa querida Zona Leste de São Paulo para o Brasil e o mundo. É família, hoje eu vim apresentar aqui para você um vídeo rapidez, que depois eu faço outro box aí, que eu vou fazer uns testes com o Zep, vou ver o funcionamento dela e trazer o veredito igual a outra, aquela metal, 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 metal T4, que eu pus recente aí no canal e depois vou trazer o veredito desse aqui e da outra, se é boa, se não é boa. Beleza família? E vamos lá, antes de começar, esmalhe aí o dedo aí no like aí, se inscreva no canal, deixa aquele like aí, compartilhe aí para dar uma força aqui o mano Sidney, rumo aos 4K e passamos entre os 3K, graças a Deus. Beleza família, vamos para o vídeo. Família, a caixa está aqui, é uma TV 98 S905, Android de 15, é família Android de 15, a 14 nem ainda está no mercado, já tem a de 15, caixona toda cheia de 9 horas, ela é 1GB por 8, Android de 15, é família, vamos. Para vocês que queiram liberar diversos conteúdos na sua TV, na sua box, chama aí, dá um salve aí, chama aí no zap para nós trocar ideia, beleza? São vários conteúdos liberados na sua box ou na sua TV Smart. A caixa está aí, a caixa está aí, né? O controle é a mesma da MXQ e aqui está, é grande, não é? Parece MXQ, é 4K Ultra HD, TV 98 S905, aqui na frente, acho que tem uma luzinha bem fraquinha, lá de fundo, aqui do lado nada, ela é quadradora, aqui do lado aí, ó, padrões da box e duas entradas USB, aqui do lado nada. Bom, então ela não pega cartão não, ela não pega cartão de memória, vamos ver aqui embaixo, ela é 12 por 1 apérez, cuidado família, eu comprei essa box e vou utilizar essa tomada, se pôr a tomada dela em outra box, queima instantâneo. Eu já fiz isso comigo, outros clientes também já fizeram isso e queimou. Então não faça isso, família. Hoje estou aqui na cozinha da minha casa, né, que o pessoal está dormindo ainda e estou gravando esse vídeo. Beleza, família? Vamos ligar e ver o funcionamento dela, né? E depois eu faço outro vídeo, que aí eu vou baixar um zap, fazer uns testes aqui e ver o funcionamento. Ela está aqui, ó, é uma box barata, preço dela é barata, né, 1GB por 8, quem está com, está com o bolso empreitado, né, tem uns trocadinhas a mais, dá para comprar uma boxinha dessa, usar um aplicativo, dois, de boa. Agora, se vocês quiserem um negócio mais de luxo, um negócio mais top, aquelas outras que já mostrei aqui no canal. Beleza, família? Vamos ligar e ver o funcionamento, vai ser o vídeo de rapidez, beleza? Beleza? E vai se inscrevendo no canal, enquanto liga ela aqui, vai se inscrevendo no canal aí, compartilhando com os amigos. E, família, já ali eu começo o Leal Shot TV 98 4K Ultra HD 5G. Olha! Rapaz! O Leal Shot TV 98 4K Ultra HD 5G. O Leal Shot TV 98 4K Ultra HD 5G. E aquela mesma Leal Shot TV 98 4K Ultra HD 5G. Que eu postei aqui, né, a Metal T4. Família, ó, o controle, mano, não funcionou. Bom, não é que o controle não funcionou. É... Essa box vem com um pequeno probleminha, cara. Até entrei na disputa, até desistir da disputa, porque ela dá para arrumar. Até no controle não funciona. Não é o controle, já testei todos os controles, não funciona. Aí, o que eu fiz? Pus um mini tecladozinho, né, dá para pôr aqueles outros controles via... USB, né, esse controle aqui, né, tá comigo aqui, a ANSA. Então, o que eu fiz? Fiz isso aqui para nós poder apresentar aqui, ó. Ela mexe de boa, né, né? Aí eu peguei e desisti da disputa, né, que tinha aberto a disputa, né? Compre um controle aí que... Que pega USB, já é. Prontinho, família, já conectei a internet. Eu acho que ela não é 5G, não, meu. Estava dizendo ali, mas não apareceu 5G aqui, não. Já que estou longe do roteador, né? Vamos lá, vamos dar umas configuradas aqui, né? Vamos deixar ela em português. Como sempre, eu gosto de fazer isso com minhas box. Português do Brasil. Pois é, família, eu testei todos os controles, funciona bem lento, super lento. Então, ele está com problema na... Ela está com problema na... Uma coisa lá que recebe o sinal dos controles, né? Aí o que eu fiz? Ah, não vou abrir disputa por isso, homem. Compre um controle e ponho, né? Aqui é só um Paulo. Ô, Sidney, por que toda vez você faz isso com as boxes? Eu gosto de fazer isso aqui, que as pessoas ainda que não saibam fazer, já fica por dentro de como configurar a box assim que recebê-la. Beleza? Aqui, ó. Esse é o layout. Você sim pode estar mudando o layout, né? Tem vários layouts aí no mercado aí, na internet, se você baixar. Beleza? A layoutzinha já é antiga, né? Mas ela é 1GB por 8 e até é rapidazinha, entendeu? Ô, Sidney, mas você ainda não baixou o aplicativo? Como você disse que é boinha? Calma, família. No próximo vídeo, eu vou dar o veredito se ela é boa ou não é boa, né? Apps. Esses são apps já instalados. Já vem até o Get, app. Tem a Netflix, que não funciona mais em algumas boxes. E essa daqui diz que é Android de 15, família. E aqui, vamos agora aqui sobre, pra nós dar uma olhadinha. Olá, família. É TV 98. Versão do Android 15, família. 15 e o 14 não tá nem ainda no mercado direito. E o Android de 15 chega chegando, família. Da hora, hein? Vamos ver se essa aceita o wider que o outro não aceitou o wider 64. Vamos ver aqui. Ela é 1GB por 8 e ali embaixo está meu pendrive já conectado nessa box aqui. TV 98 S905. Vamos baixar aqui o wider. A wider 64 já ligado. Compartilhado, agora vamos instalar a outra. Quando não concluiu o instaladão, não concluía, né? Opa, esse não fechou, esse não fechou. Vamos abrir. Vamos abrir o pavé já veio moído. Oi, oi. Essa aceitou wider. Tenta pegar minha careca lá de fundo aí. Opa, não, não vou matar a lei da isso não. Boa, gostei. Essa aceitou wider. Agora, vamos lá. Fabricante, né? A Milogic, né? PS905, né? Modelo é o TV 98. Marca Android pra AKP 201. E assim vai o dispositivo. Aí está ali. RAM. Ele é 1GB de RAM. Total de memória 8. Memória disponível. Ixi, pouquíssimo, hein? Disponível com 326 MB. Então, família, não vai enchendo ela de Apple, jogando os apps pesado aí, que não vai não, família, beleza? Agora, vamos ali. O processador. Nós estamos aqui, ó. Um Cortex A53. Aqui, ó. A velocidade do CPU. Ela não esquenta, não. Muito, não, família. Vamos ver o Android. Android. Ou, ita, nóis. Olha lá, Android de 15, família. O wider está dizendo ali que é Android de 15. O wider está dizendo ali que é Android de 15. Olha lá, olha lá. Meu Deus, meu português hoje está horrível. Olha ali dizendo que tem root, família. Ela tem root. Vamos ver aqui a temperatura. Estou usando aqui, ó. Aí eu vou, para a venda, vou ter que comprar outro... Olha aqueles mini... Aqueles controles via USB, tá ligado? Cadê a temperatura aqui? Vai aparecer algum comercial. Quer ver? Ali está a temperatura, família. Ó, boa, boa. Essa daqui, ó. Cadê ela? Ah, está aqui. Essa aqui que eu postei aqui no canal. Depois vou trazer outro. Um box dessa aqui, ó. Estou usando uma tomada dessa. É nele aqui. Que é a de 12 volts que está ali na caixa. Não vou nem pegar, mano. Estou usando de 5 volts. Essa daqui é de 70, 80. Ali está marcando, olha lá. 51, 42. Ó, ó, ó. Ó. Então, família. Aí, deu passado, certo? Aí, deu passado. Agora, vamos ver um vídeo no YouTube rapidez. Vou deixar para o próximo vídeo. Tá bom, família? Então, a box está aí, né? Foi apresentada. Beleza? Aquelas pessoas que ficam, Ô, Sidney, você não testa tal aplicativo. Você não testa tal aquilo. Meu, não dá para pôr. Entendeu? Pode ver que são raros. Tem um canal grande, hein, meu? E foi prejudicado mostrando. Aí, não pode mostrar. Vocês sabem disso. Que não pode estar mostrando os conteúdos aí. Beleza, família? Mas, enfim. A box foi apresentada. Está aqui. É uma TV 98 S905. Beleza, família? Aí, agora... Agora é só... Pôr um, dois aplicativos e desfrutar da box. Beleza, família? Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Até o próximo vídeo, família. Até o próximo vídeo aí. Eu vou ter uns relógios para eu fazer aí. Uns vídeos nos relógios aí. Smartwatch. Tem também umas duas caixas aí para a gente fazer aí. Um box também. As caixinhas de som. Beleza, família? Tem uns vídeos que eu fazia aqui na Zona Leste, né? Fazendo um peão aqui na... Não na Zona Leste. A Zona Leste é... Não de toda a Zona Leste. A Zona Leste é gigante, meu. Ela começa ali na Moca e vai até o extremo da Zona Leste. É gigante. Beleza, família? Se inscreva no canal. Deixa aquele like. Fui! 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 Fui!